No momento que eu coloquei, que eu estava graduado, né, que eu já era graduado de ciência da computação, começou a chover muitas propostas ali, muito. E outra, eu coloquei formado de ciência da computação, coloquei se era AD ou presencial, só coloquei simplesmente isso. Me chamaram pra entrevista, tanto é que, até falar aqui de novo, me chamaram e eu nem respondi, até colocaram o pau na mesa e falaram, ó, o salário é esse. Aí na hora que eu vi que ela lê, não tinha nem como, né? Então, fui lá, fiz a entrevista, tudo, fui aprovado pela entrevista, né, Aí, ele pediu, ó, desses documentos, e um dos documentos era diploma. Até aí, eu não tinha falado se era presencial ou AD. E se você analisar bem, a empresa deveria, entre aspas, preferir até quem é formado em AD. Porque ela pensa assim, opa, o cara é formado em AD, então quer dizer que tudo que eu entregar na mão dele, ele vai entregar pra mim, porque o cara conseguiu se formar em AD. Tem gente que acha, ah, vai ser mais fácil, porque tá estudando. Ou você tira várias certificações remoto, você não precisa mais estar lá.